Ai, ai, fuck man, ai, ai, toda maluca, man Ed Will, que é 4490, bitch Doutor terapeuta, preciso falar, você não imagina o que se tem passado Eu tô mesmo a achar que virei bipolar, só me resta esperar que seja confirmado Este fim do mês, que há ganda prenda Gastei na bebida, atrasei na renda, mas agradeço ao rap em português Saiu o dois amores, passei até três Não é querer dar azia, nem só por banalidade Só procuro um novo dia, uma alegria, novidade Sempre com a mania de fugir à normalidade Story diz que é mau feitiço, chama-me personalidade Por aqui tentado, desequilibrado Fazer de conta que nada me tem esquentado Eu tenho tentado, agir relaxado Fugir à paranoia, sinto-me esgotado Uns dias coração, outros sou cabeça Uns indecisão, outros sou certeza Uns dias todo amor, outros sou desprezo Uns dou para patrão, outros sou pobreza Tudo um pouco, sinto que em tudo falho Tudo louco, da família ao trabalho Uns dias quero dar abraços a todos Outros quero mandar todos para o caralho Lá no trabalho são malucos da cabeça Minha família são malucos da cabeça A minha chore, ela é maluca da cabeça E para piorar eu sou maluco da cabeça Lá no trabalho são malucos da cabeça Minha família são malucos da cabeça A minha chore, ela é maluca da cabeça E para piorar eu sou maluco da cabeça Tenho sonhos, metas, responsabilidades Manhãs e fetiches, debilidades Passo, aconteço, nunca relaxo Gosto de andar bêbado como um cacho O pior é sempre o que venho a seguir Acordo e estou atrasado para bolir Seco, ressacado, mas está no ir Prometo que não volto a repetir Pego o serviço de surra naquela Patrão vê-me e já está a fazer novela Choro e dão tem, dá-me o toque e revela Bebi demais e declarei-me a ela Shit! Já tenho idade para ter juízo humano Mas sou gandanabo Já estou bem bebido, ela cola e eu babo Porquê que eu misturo jackie, cola e rabo? Filho, estás tão magro, estás-te a matar Eu sei Filho, estás-te a matar Eu sei Filho, estás-te a matar Come on Mãe, eu prometo um dia vou mudar Um dia Um dia eu vou mudar Eu juro Um dia eu vou mudar Lá no trabalho são malucos da cabeça Minha família são malucos da cabeça A minha chora e ela é maluca da cabeça E para piorar eu sou maluco da cabeça Lá no trabalho são malucos da cabeça Minha família são malucos da cabeça A minha chora e ela é maluca da cabeça E pra piorar eu sou maluco da cabeça